Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui pra continuar a nossa segunda temporada de Planet Zoo. Galera, no último episódio a gente adicionou aqui os Zorix de Cimitarra, o nosso habitat ficou bem bonito, a gente terminou ele, ficou bem bacana, tem uma área de visibilidade aqui de cima, tem uma aqui do lado. Se você não assistiu esse episódio ainda, já tá postado no canal, dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa aqui da temporada já, a gente já tá indo agora pra mais um habitat aqui e hoje vocês já viram aí na thumbnail que a gente vai fazer o habitat das antas americanas e também dos tamanduás. Eu vou fazer um habitat interespécie com esses dois animais, tô pensando em fazer ele por aqui assim, eu acho que eu vou dar uma modificada um pouco no terreno aqui, vou dar uma mexida rapidinha, quero fazer uma área de visibilidade, vai ficar bem legal. Só que esse habitat não vai ter apresentações como esse aqui, por exemplo, tem com as arquibancadas e ele vai ter uma parte um pouco mais funda, ele vai ser mais pra baixo, quase como no esquema que a gente fez lá, o habitat das jacaretingas aqui do outro lado, que as pessoas olham meio por cima os animais. Falando das jacaretingas, a gente pode ver aqui, eu já quero mostrar pra vocês, nosso habitat agora tá cheio, cheio de jacaretingas, tem bastante filhotinhos já espalhados por aqui. Eu não vou tirar eles, vou deixar assim porque eu acho que fica bonito, bastante jacarezinhos espalhados, fica bem bacana e daí a gente consegue também, depois quando tiverem maiores, ganhar um dinheirinho extra, né? Mas tá bem legal, então cheio de filhotinhos por aqui, eles ficam aqui paradinhos na água, tomando sol, muito bom. Outra coisa que a gente vai ter que botar hoje também é colocar umas lojinhas, a gente precisa de mais umas lojinhas aqui, principalmente numa loja de balões, uma lojinha pra coisas de presentes, né, os souvenirs, porque as pessoas estão pedindo. Eu posso mostrar pra vocês, aqui na aba de visitantes, tem algumas pessoas falando assim, ó, é engraçado não ter loja de souvenir nesse zoológico, 12% dos nossos visitantes. E além disso, tem algumas pessoas reclamando aqui do centro de informações, tá com tudo muito caro. E por que eu não vou mexer nisso? Porque como o nosso zoológico ainda tá novo e tem poucos bichos, tem poucas coisas, né, ainda nele, apesar de ele já tá um pouquinho maiorzinho do que tava no começo, ele ainda assim não tem muito valor em relação, por exemplo, ao guia de áudio ou, por exemplo, a adoção, né, de várias espécies ou coisas do gênero, guarda-chuvas e tudo mais, porque a pessoa acha que vai gastar e não vai conseguir usar muito, né. Então, quanto maior vai ficando o nosso zoológico, mais eles vão ficando relativamente tranquilos em gastar um pouquinho mais, porque eles entendem que o espaço é muito grande e aí o jogo dá uma equilibrada. Mas a gente tá tranquilo com isso, mesmo com essa questão aí de as pessoas acharem um pouco caro, tem gente vindo comprar, tá rolando normalzinho aqui. Ainda assim, no restante, o nosso zoológico tá indo super bem, a gente tem que contratar mais alguns funcionários daqui pra frente, a gente tá com só um apresentador ainda, né, um educador, a gente só tem ainda um tratador e um mecânico e agora as coisas vão começar a apertar pra cada um desses funcionários. Me avisaram e eu já tinha percebido também na edição do último vídeo, né, eu não tinha percebido durante a gameplay, senão eu tinha comentado, mas eu vou comentar agora com vocês. A gente tava perdendo muito dinheiro antes e agora a gente conseguiu equilibrar isso porque as pessoas estão pagando mais no ingresso, mas a gente tava perdendo muito dinheiro antes, principalmente porque nossos funcionários, como a gente tá no jogo no sandbox, ele tava com uma configuração de que todos os nossos funcionários, quando contratados, já iam vir com tudo no máximo, todas as cinco estrelas e eu não quero isso, tanto que vocês podem ver que todos os funcionários já estão com cinco estrelas. Eu não quero isso, eu quero que os nossos funcionários venham com estrelas normais, zeradas e a gente vai subindo o nível deles. Eu não vou demitir essa galera pra contratar de novo porque já tá configuradinho, já tá organizado, mas daqui pra frente os funcionários que a gente contratar já vão ser a versão aí que a gente quer realmente, né, pra gente ir treinando eles e melhorando o nível deles daqui pra frente. Então, tá percebido, já tá resolvido esse problema, vamos daqui pra frente manter assim. Outra questão, algumas coisas que estavam acontecendo aqui, como por exemplo o lixo, né, na estrada, aqui a gente tem inclusive, eu posso mostrar pra vocês, tem umas pessoas que jogam lixo mesmo do lado da lixeira, a gente vai ter que espalhar um pouquinho mais de lixeiras pra garantir que as pessoas não tenham que andar muito entre uma lixeira e outra porque senão elas vão jogar no chão e aí é mais trabalho pros nossos funcionários, né. O ideal é que eles não precisem ficar limpando o chão e sim só as lixeiras porque daí eles conseguem focar melhor, né, nessa atividade. Mas eu acho que no mais tá tudo bacana, nosso zoológico tá fluindo bem, a gente tá começando a ganhar um dinheiro legal agora, né, a gente vai começar a subir porque é aquela coisa, quanto mais bicho vai tendo, maior é o preço que a gente pode cobrar no nosso ingresso e menos as pessoas vão achar ruim pagar esse preço porque elas vão achar, no caso, que tá um valor interessante pro tanto de coisas que elas vão poder fazer, né, é um valor que vai diluindo no número dos habitats. Então agora que a gente botou mais um, né, a gente tá agora bem bacaninha aqui com a nossa área de entrada já se formando pra finalizar esse pedaço. Possivelmente, eu não tenho certeza ainda, não cheguei, né, nessa conclusão, vamos ver como vai ficar o resultado aqui desse habitat de hoje, mas eu tô pensando em esse ser o último habitat da nossa área de entrada. E aí daqui pra frente a gente já começa a fazer uma segunda área, né, que na verdade na estrutura vai se manter a mesma ideia, a gente vai fazendo animais aleatórios, não vai ser uma área temática, mas vai fazer diferença pra estrutura de funcionários, porque a gente tem hoje uma área de trabalho, basicamente, tirando a da praça de alimentação, né, que é onde ficam os vendedores, mas a gente tem aqui a área de trabalho de entrada, basicamente, e aí daqui pra frente eu quero que a gente tenha outros funcionários, outros tratadores, porque senão começa a ficar muito longe, né, a gente pode ver, por exemplo, que o Duórix, ele não fica tão longe se ele tivesse que vir aqui por trás seria muito, mas como ele entra aqui por trás, aqui pertinho da entrada do habitat da Jacaretinga, então o caminho é meio que o mesmo, não é tão longe, né, então a gente consegue ver aqui, ó, nosso tratador veio aqui e corre até ali, né, mais tranquilo. Agora, por exemplo, aqui pros samanduás já vai ficar um pouco mais longe do que eu gostaria, né, eles vão ter que dar toda essa volta aqui por trás ou aqui pelo lado, então por isso que eu tô pensando em aqui ser o último dos habitats, que se a gente fizer lá pra trás mais um, é ainda mais longe, então não é o ideal, não é realmente o que a gente deveria fazer. Eu tô comentando sobre tudo isso com vocês porque eu vejo bastante comentários da galera falando que gosta de saber de como gerenciar o zoológico, né, não só a parte da construção que vocês assistem na timelapse, mas também como cuidar, né, como gerenciar os funcionários, como cuidar dos habitats, como manter os bichos felizes, porque apesar da gente jogar aqui no modo sandbox, a gente tá jogando com dinheiro, a gente tá jogando com tudo ligado, como se fosse um modo desafio, um modo franquia, mas algumas diferenças, por exemplo, o mercado não é online, né, então a gente não precisa ficar dependendo de outros jogadores pra poder botar o bicho que eu quiser. Basicamente, esse é o motivo, certo? No mais, eu acho que é isso. Eu já vou pedir pra vocês largarem aqui embaixo aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, se vocês gostam da série de Planet Zoo, participem aí, deem essa força, é muito simples pra vocês, parece pouco, mas ajuda demais no canal. Vocês ouvem isso aí em todos os canais do YouTube, eu sei, às vezes é até repetitivo, mas vocês vão ter noção do quanto isso ajuda. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem os links das minhas redes sociais e tem ali também o link de apoio, né, o apoio financeiro, a partir de R$3 por mês vocês conseguem apoiar financeiramente o canal e isso ajuda pra caramba. Então não deixem de participar, até onde vocês puderem ajudar sempre é muito bem-vindo. E lembra de seguir no Instagram, seguir no Twitter e entrar lá no Discord pra gente trocar uma ideia. Sempre que vocês quiserem pedir alguma ajuda, mandar algum print de um jogo que vocês fazem aí, alguma gameplay, pode mandar lá que tem uma aba específica pra isso, pra gente trocar uma ideia, certo? Eu tô de olho aqui nos habitats, por isso que eu tô passeando enquanto tô conversando com vocês, porque os animais que nasceram tão começando a crescer, alguns que estavam muito bebezinhos tão começando a ficar jovens, a gente pode ver aqui, por exemplo, na parte dos pavões, tem bastante coisa aqui pra gente ficar de olho, tá ótimo isso. E aqui os macaquinhos são os únicos que eu realmente quero que se reproduzam até onde der, que não incomode pelo tamanho do espaço. A gente tem já alguns filhotinhos, já estão começando a aparecer, do tamanho aqui comparado com um adulto, né? Mas é muito bonitinho ficar olhando os filhotes e também ficar vendo o comportamento deles, né? Eu acho bem legal quando eles interagem aí com os pais e tudo mais, é muito bacana. As nossas capivaras tiveram filhotinhos também, agora a gente tem dois filhotes de capivara e duas adultas, né? Eu acho que são só dois filhotes, foram só esses que eu vi, mas a princípio é isso mesmo. E muito em breve, possivelmente, a gente vai ter também filhotes aqui dos nossos Oryx, né? Se a fêmea já não tiver grávida, né? Deixa eu ver aqui, mas é bem possível que logo isso aconteça. É, ó, já tá com cria esperada pra maio do próximo ano. Isso é muito bom, como nossos animais estão todos com bem-estar lá no máximo, tudo em alta, não tem muito estresse de visibilidade e tudo mais, então eles vão estar se reproduzindo, porque eles estão bem confortáveis, né? As nossas apresentações aqui estão acontecendo tranquilamente. Tinha gente me pedindo pra mostrar, né? Eu mostrei no último vídeo, mas eu acho legal mostrar por aqui também. A gente tem aqui três arquibancadas que enchem bem quando a gente tá tendo as apresentações e daqui a pouco aqui a tratadora, né? Aliás, a apresentadora aqui, a educadora, vai jogar a comida lá, ó, pra poder brincar ali com o bicho, né? Então, como eu disse, ó, ela joga a comida lá atrás, cai no chão e aí isso faz com que os bichos se atraiam pra ir pra lá, pra poderem ver melhor também, né? Muito legal. E aí agora a gente tá tendo bastante interação. Algumas outras coisas que eu vou precisar fazer é botar energia pra essa área de cá, trazer umas lojinhas de comida depois pra cá também, porque a gente só tem o restaurante. Mas a gente vai ver isso depois da nossa timelapse. Então, eu vou agora pra timelapse pra gente poder avançar nessa parte. Vamos fazer aqui bonitinho nosso habitat dos tamanduás e das antas e eu já mostro pra vocês como que ficou o resultado. Anywhere you go, give it on Anywhere you say, anywhere you say, anywhere E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Com bastante problema agora começando a acontecer no nosso zoológico, porque como a gente só tinha um funcionário de cada, a gente estava com uma demanda de mais atendimentos que a gente não estava conseguindo suprir. Vocês viram que eu já contratei mais um de cada dos nossos funcionários, dotei mais um tratador, mais um veterinário e mais um mecânico. Os zeladores a gente está com só dois, mas como eu já falei, agora sim a gente vai começar a ter os funcionários no nível baixo. E a gente vai subir o nível deles aos pouquinhos aqui para manter eles no nível 5. A gente quer que eles cheguem no nível 5, mas a gente quer, no caso, que a gente gaste, que a gente pague para que isso aconteça, não que venha já de graça no caso direto. Outra coisa que eu vou fazer aqui, no caso, eu vou contratar mais um. Talvez eu contrate no próximo episódio outro funcionário também, mas eu quero ter aí uns quatro tratadores. Mas aqui na área de entrada a gente vai deixar três então, considerando que a gente está agora com bastante bicho. Mesmo que tenha poucos habitats, a gente tem muitos animais dentro desses habitats, então a gente tem que manter aí a alimentação deles e tudo mais, e isso demanda um certo trabalho. De terrários a gente tem dois, a gente tem o da cobra marrom, a gente vai mudar o nome aqui também para ficar tudo organizadinho, e a gente tem o da rã de olhos vermelhos para a gente cuidar. Dos habitats a gente tem que nomear também, depois eu faço isso aqui porque tem bastante, mas basicamente a gente está aqui com seis habitats e dois terrários, já é bastante coisa, por isso que eu quero ter aí pelo menos uns três, talvez quatro tratadores. Três já é o ideal porque como a gente tem seis habitats, a gente consegue que eles atendam de três em três, de grupos em grupos, então a gente não teria que se preocupar com isso de forma tão urgente. Como eu falei, aqui está bem cheio, bastante dos nossos visitantes vieram para esse lado. A gente está, pela primeira vez aconteceu da gente receber um anúncio aqui de que os visitantes acham os ingressos muito baratos, o que é ótimo, para a gente é maravilhoso, a gente vai aumentar o preço do ingresso então. Vamos subir aqui de 10 o adulto para 15 e de 7 para 10. Vamos ver se eles vão aceitar. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 20 e vamos botar 15. Se eles reclamarem, eu volto para o que estava. No mais, eles estão tendo acesso aqui a comida, a parte de energia e tudo mais, só que tem muita gente, então está começando a ficar muito lotado aqui os nossos restaurantes, são as únicas lojas que a gente tem. A gente pode ver aqui que está tudo bem cheio, as nossas filas e tudo mais, então a gente vai ter que fazer provavelmente no próximo episódio mais uma parte de lojinhas de alimentação e tudo mais. A gente até pode fazê-las meio avulsas, não precisa fazer realmente do jeito que a gente está fazendo um restaurantezão como aqui e a gente vai acompanhando isso. Agora vai ter mais uma apresentação aqui, o pessoal começa a se direcionar de volta para preencher as nossas arquibancadas, muito bom. E eu não botei a apresentação aqui para as nossas antas e para os tamanduás, justamente porque como já tem uma apresentação aqui do lado, a gente não vai ficar colocando em todos os nossos habitats. Os recintos vão ter apresentações mais ou menos conforme o espaço. A gente tem uma apresentação grande aqui, uma pequenininha aqui para os nossos pavões e uma grande aqui também para os nossos órixes. A jacaretinga não tem, as capivaras não tem e as antas com tamanduás aqui também não tem. Então está tudo certo, o zoológico está fluindo, a gente agora está ganhando dinheiro de fato, a gente pode dizer que agora sim. A gente ganhou aí nos dois últimos anos e um ano deles a gente ganhou 13 mil, no outro a gente ganhou 10 mil e aqui está subindo também. O nosso marketing está indo tranquilamente, eu não vou renovar mais uma vez porque na próxima a gente já vai começar a subir o nosso marketing aqui para as propagandas de TV, para a gente subir a nossa estrela de marketing para os 5 no máximo possível. A avaliação dos animais caiu um pouquinho, claro, porque a gente está aí cuidando deles, vendo o que está precisando, mas basicamente, como vocês falaram, a gente tem que ficar de olho nas partes de reprodução, principalmente para a gente não ter problema. Aqui as rãs de olhos vermelhos a gente já vai selecionar todas e vai tirar aqui só um casalzinho para a gente deixar, maravilha, e as cobras marrons a mesma coisa, tira todos e deixa só um casal aqui, inclusive vamos deixar a que está grávida, e aí a gente já vai ter mais filhotinhos depois, maravilha. Dos habitats a gente tem 9 nos pavões, a gente tem 4 aqui, que são os que a gente fez agora, e de restante está mais ou menos ok, né? Vamos ver aqui, para a parte das capivaras, a gente tem aqui já algumas, né? Elas se reproduzem bem rápido também, então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai tirar aqui algumas e vai deixar só basicamente um casal. Nesse caso, a gente vai deixar mais, porque uma delas já está idosa, né? Então a gente vai deixar essa daqui morrer, e aí a gente vai deixar esses filhotes aqui ficarem no lugar, né? Mas aí, tranquilo. Inclusive, eu já vou botar aqui, esse aqui que a gente já... Maravilha, as capivaras. Eu vou renomear rapidinho e já mostro para vocês. Pronto, maravilha, renomeei todos aqui, agora fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo, né? Basicamente, nossos lêmures têm 8, as jacaretingas têm 8, e os outros estão no número mais ou menos ok. Da jacaretinga eu vou fazer a mesma coisa, mas a maioria aqui ainda é filhote, então a gente não pode nem vender, nem doar para outros zoológicos, então a gente tem que esperar elas crescer. Mas é legal a gente observar aqui, como eu falei, que está bem cheio aqui de jacarezinhos. Como a água é cristalina, né? A gente consegue ver vários filhotinhos espalhados aqui, tem um aqui, um aqui e tal. Bem bacana. Estou gostando de como está ficando, eu espero que vocês tenham gostando também de como está o nosso zoológico. Aos poucos a gente vai cada vez mais adicionando alguns bichos, algumas coisas. Nosso tamanduazinho está dormindo aqui na pedrinha, tomando um sol, bem enroladinho. Para os nossos tamanduaz, a gente tem aqui, basicamente, os ninhos aqui dos cupins, né? Para a gente poder deixar eles se alimentar. E eles têm também as bandejinhas e tudo mais. Botei aqui meio escondidinho também, um negócio de insetos e tal. Está bem bacana. Eles não têm muito do habitat, aliás, da cobertura, né? Do sólido. A gente fez uma casinha só aqui para eles. Possivelmente, no próximo episódio, a gente vá fazer um ajuste. Talvez eu vá tirar um pedaço do lago e botar um pouquinho mais de terreno para botar mais uma casinha, porque eu achei que aquela casinha ali já seria suficiente, mas pelo jeito não vai ser. Mas aí a questão de ajuste, aos poucos a gente vai arrumando, né? Aqui ficou legal. Eu gostei da galeria. A gente botou esses ferros para segurar, né? Basicamente é só o telhado de vidro e aqui a parte mais coberta. Quando estiver chovendo, eles vão ficar mais tranquilos. Acho que eu posso até mostrar para vocês aqui, ó. A gente pode mudar para o terreno de chuva, basicamente, para a gente dar uma olhada. Uma coisa que eu quero mostrar aqui, vamos entrar na nossa parte de modo de exploração para a gente andar rapidinho pelo nosso terreno aqui. Vamos ver juntos como que está o habitat. Então aqui, ó. Vindo por cima, a gente já consegue ver ali pela entradinha. Aqui a gente tem todo acesso de um dos nossos cupinzeiros. Lá embaixo está o outro, né? Dá para ver basicamente todo o habitat aqui. E a gente vai andando por aqui. A galera já está comprando guarda-chuvinha, já está ganhando um dinheirinho com isso também. Vindo para cá, a gente consegue ver toda a parte do lago lá para baixo. É bem alto, chega até quase uma vertigem. E aqui a gente tem, então, o telhado. Como eu estava falando, daqui de baixo a gente consegue ficar em uma parte um pouquinho mais protegida. E aí a galera consegue ficar observando. Nossos animais, quando começa a chover, eles vão para debaixo das árvores, eles vão tentar achar algum tipo de abrigo, né? A gente consegue ver aí que está bem bacana. Então aqui a gente tem toda a parte da educação, de som, de imagem, da pegada, dos bichos e tal. E para o outro lado, a gente consegue ver tanta parte aqui da entrada, né? Desse local aqui, enquanto a gente consegue ver todo o nosso lago até lá do outro lado. Aqui depois vai estar tudo preenchido, então vai ficar bem bacana da gente dar uma olhada no futuro aqui na passarela. Então me lembrem aí que um dia eu volto para cá. Essas partes eu não decorei ainda porque justamente a gente vai fazer mais coisas no futuro, então a gente não tinha certeza de como que ficaria, né? Então eu não me preocupei com isso. Esses detalhes a gente vai mudando aos poucos. Vocês vão vendo aí a gente modificar tudo isso aos pouquinhos e fica tudo certo, né? Essa barreirinha aqui na frente é só para a gente garantir que os bichos não saiam. Essas placas depois eu posso arrumar, que elas estão meio caídas, mas aqui já está dando para ver tudo bem tranquilinho aqui de cima, né? Eles têm a visão basicamente de todo habitat, de todos os itens de enriquecimento. Nosso tratador levou ali comida agora, então possivelmente eles vão vir para cá. Muito, muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado de como ficou o habitat. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, me digam aí. Eu acho bem bacana a gente ficar de olho nisso. Vamos lá dar uma olhada nos nossos animais, mas possivelmente eles já vão vir logo para cá. O que eu quero só é parar agora a chuva para que a gente não tenha todo o nosso final de vídeo basicamente com o tempo de chuva, né? Aliás, deixa eu sair aqui rapidinho e arrumar isso aqui com vocês aqui no vídeo só para eles conseguirem acessar. A gente só arruma aqui um pouquinho a sensibilidade aqui basicamente para arrumar um pouquinho o terreno. Se eu clicar aqui nas nossas antas agora, a gente já consegue ver que elas vão conseguir acessar ali o item tranquilamente agora para poder usar, né? Então isso é ótimo. Era o que a gente queria. Maravilha. Não tenho que se preocupar. Vamos voltar para cá. Bom, feito isso então o que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte da natureza. Eu botei umas flores e tal. Eu nunca tinha usado essa flor aqui grandona. Acho que ficou legal aqui misturada aqui com o nosso copinzeiro. Aqui ficou agora um pouco voando essas flores porque a gente mexeu o terreno mas depois eu posso descer isso aqui não tem problema. Mas basicamente estão indo lá os animais já comer, né? Vamos lá com eles. Vamos ver a animação deles comendo aqui. Mas basicamente aqui a gente tem então um macho e uma fêmea de cada uma das nossas espécies e aí a gente vai esperar eles se reproduzirem para a gente poder manter um pouquinho também do ciclo aqui desses animais. Nossos tamanduá logo chegam para cá também mas basicamente eles vão comer naquela outra parte aqui de alimentação, né? Eles comem aqui nessa bandejinha mas eles também conseguem comer ali no copinzeiro e tudo mais. Então tá tranquilo não vou ficar me preocupando muito com isso. Bom galera então o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Eu sei que eu tinha comentado que a gente ia botar umas lojinhas eu queria ter colocado ainda mas a gente vai deixar isso para fazer no próximo episódio porque eu quero realmente construir possivelmente por aqui uma lojinha de balões e uma lojinha de presentes para a gente poder ter. Talvez a lojinha de presentes a gente bote aqui perto da entrada que faz mais sentido mas a de balão pode ficar aqui ou ali perto também não tem problema. A gente vai fazer no próximo episódio tanto essas lojinhas quanto eu quero botar mais alguns terrários também por aqui eu acho que vai ficar legal a gente ter mais uns dois terrários eu tinha falado no último episódio que eu queria ter feito dois mas eu fiz um só que foi aqui das nossas cobras marrons né então a gente vai ter que fazer aí no futuro também mais um pelo menos mas eu queria botar mais porque eu realmente acho muito legal a ideia dos terrários e no outro zoológico a gente explorou bem só que a gente fez mais na base da casa de terrários e aqui a gente está usando realmente os nossos terrários individualmente então acho que está bem legal a gente vai podendo fazendo assim e vai olhando e vendo as novidades um por um bem de pouquinho aos poucos né então é isso galera eu vou encerrar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês deixem aqui embaixo nos comentários as sugestões de animais que vocês estão interessados em ver eu vou ficando por aqui até mais fui